Olha só, quatro policiais foram alvos de uma operação do GAECO em Londrina. O grupo é acusado de um esquema de apropriação indevida de aparelhos eletrônicos que eram trazidos do Paraguai. O Fernando Previllere abordou esse assunto há pouco para Londrina e região no PH, mas você de todo o estado acompanha detalhes agora também, veja aí. Os mandados judiciais foram cumpridos em endereços nas cidades de Londrina, Ibiporã, Jataizinho, Sertanópolis, Uraí e Sertaneja. Foram nove de busca e apreensão e quatro mandados de intimação de medidas cautelares. As investigações contra policiais rodoviários e policiais ambientais começaram em maio de 2021, depois que o GAECO desarticulou uma quadrilha do ramo de jogos ilegais que atuava no Paraná e em São Paulo. Na ocasião, o celular de um policial rodoviário, alvo daquela operação, foi apreendido e nele identificadas conversas que tratavam da venda de produtos eletrônicos do Paraguai. Entre esses produtos que teriam sido subtraídos estariam 32 celulares, 57 videogames e 14 aparelhos conversores de TV, um valor estimado de 115 mil reais. Nós investigamos basicamente notícias ou informações dando conta da prática de crimes por parte desses policiais. No caso, os crimes seriam o comércio ilícito de produtos oriundos do Paraguai. Com um dos envolvidos foram apreendidos, entre outros objetos celulares, e desses celulares, após autorização judicial para a extração de dados e para o compartilhamento de provas, foram identificados diálogos dando conta desse comércio ilícito ou desses acertos, esses arranjos em relação a esses objetos ilícitos. Os quatro policiais alvos da operação teriam, de acordo com o GAECO, funções de fiscalização dentro das corporações. Um dos investigados, além de ser policial, também seria vereador na cidade de Jataizinho. São quatro policiais militares, entre policiais militares rodoviários e da Força Verde, e em princípio, dentro dos seus postos, dentro da sua estrutura, tinham as suas responsabilidades ali em relação à fiscalização do trânsito ou mesmo fiscalização ambiental. Em princípio, todos foram afastados, mas talvez o que esteja afastado seja o vereador, mas o que esteja afastado é ativa, né? Mas isso eu tenho que confirmar. Na casa de um policial rodoviário, alvo da busca e apreensão e de uma das medidas cautelares, o GAECO encontrou uma arma, fato com que fez que ele fosse preso em flagrante. Um outro homem, que não seria policial e que teria adquirido um dos produtos ofertados, também é alvo das investigações. Nós tivemos o flagrante de um dos policiais rodoviários com arma de fogo, munição, silenciador, e ele está sendo autuado em flagrante agora pelo doutor Ricardo, delegado aqui à distrito do GAECO. No cumprimento dos mandados, também foi apreendida uma grande quantidade de dinheiro trocado. O GAECO ainda não sabe se essa quantia é oriunda dos aparelhos eletrônicos comercializados de forma ilegal. Os policiais investigados poderão responder pelo crime de peculato, que é quando um funcionário público se apropria e desvia bens ao qual tem acesso. A justiça também impôs que os envolvidos, nesse caso, não tenham contato por qualquer meio de comunicação com testemunhas e demais investigados. Os policiais, que são alvos dessa investigação, também foram afastados do cargo. Foram solicitadas ao juízo da Vara da Auditoria Militar em Curitiba. Seria a proibição de aproximação ou de manter contato com vítimas, com testemunhas ou com outros investigados. A proibição de se ausentar da comarca. Afastamento das funções públicas. O GAECO não descarta novos investigados a partir das provas que foram colhidas na operação. Com o retorno das equipes, após o cumprimento das diligências e dos mandados, agora passamos a analisar o que foi apreendido e provavelmente, ou é possível sim, que novos nomes e novas situações surjam e o desdobramento dessas investigações dêem origem a novas medidas e novas ordens judiciais serem cumpridas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.